E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um origami de dragão simples, assim como esse aqui. Esse é o modelo que eu mesmo criei, usando como base o origami de tsuru. Se você já sabe fazer um tsuru, provavelmente vai conseguir fazer esse aqui também. Alguns meses atrás eu ensinei como fazer essa versão aqui, que também é bem legal. Nessa parece que o dragão está no chão. Já nessa versão de hoje, é como se o dragão estivesse voando. É uma ideia bem legal também, e eu espero que vocês gostem. Para começar, o único material necessário é um quadrado de papel. Nesse vídeo eu vou usar 20 por 20 centímetros, e a mesma cor nos dois lados. O nosso primeiro passo é dobrar ao meio, ao longo de ambas as diagonais, marcando algo como um X. Para isso é só trazer um canto até o outro, desse jeito aqui, alinhando muito bem as bordas. E depois marcar um vinco. Desdobramos isso. E dobramos a diagonal contrária. Tendo esse X marcado, podemos virar o papel ao contrário. e dobrar ao meio na horizontal e vertical. Primeiro horizontal, levando o lado de baixo até em cima. Depois vertical, levando o lado direito até o esquerdo. Podemos virar ao contrário mais uma vez. E agora vamos fechar, levando os quatro cantos em direção ao centro, desse jeito aqui. Deixamos o papel fechado com duas abas para cada lado. Reforçamos um pouco. E deixamos nessa posição, com o lado aberto para baixo. Como próximo passo, apenas na primeira camada da direita, vamos trazer a borda de baixo, até o meio, dobrando o papel assim. E em seguida, fazemos a mesma coisa com o lado esquerdo. E em seguida, fazemos a mesma coisa com o lado esquerdo. E esse é o resultado. Viramos ao contrário. Repetimos a mesma coisa nesse lado aqui. Começamos levando a borda da direita até o meio. E depois a borda da esquerda também. Como próximo passo, vamos trazer o canto aqui de cima, até essas dobras que fizemos. E tendo isso pronto, podemos desdobrar as laterais, e também o canto aqui de cima. Como próximo passo, vamos ter que levantar só um pouco a primeira camada. Mais ou menos até o final dessas linhas diagonais. Depois, usando as linhas que fizemos antes, vamos trazer os dois lados até o meio. Só ajeitamos um pouco aqui os detalhes, deixando tudo muito bem alinhado, muito bem liso. Depois, podemos baixar essa aba. E esse aqui é o resultado para esse lado. Podemos agora virar ao contrário. E repetir o mesmo passo a passo. Primeiro, levantamos a primeira camada. E depois dobramos os dois lados até o meio, fazendo uma aba. Dobramos essa aba para baixo. Agora um pouquinho de atenção. Temos esse canto que dobramos aqui em cima. Vamos separar duas abas do papel, puxar elas para os lados, abrindo esse canto do meio, e transformando ele em um quadrado. Ou quase um quadrado. Reforçamos muito bem as bordas desse quadradinho. E aí empurramos o meio para dentro, fazendo com que esse canto fique invertido. E esse aqui é o resultado. Podemos levantar a aba da frente. Em seguida, nessa mesma aba que fizemos, no lado de cima, obviamente, vamos trazer a borda da direita até o meio. E a da esquerda até o meio também. Começando então pela direita, só trazemos cuidadosamente até o meio, sem deslocar o papel, sem desmanchar nada. Reforçamos muito bem o vinco. Depois dobramos o outro lado, deixando igual. E esse é o resultado para o lado da frente. Vamos virar ao contrário. Levantar essa outra aba aqui. Em seguida, vamos dobrar as bordas de cima como antes, repetindo o passo anterior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora com o papel nessa posição vamos fechar esse lado usando o vinco que já temos no meio. Depois no lado oposto vamos fazer a mesma coisa. E temos essas duas abinhas embaixo. Para fazer o detalhe do pescoço e do rabo do dragão, vamos ter que inverter essas abinhas trazendo elas para cima. Algo assim. Vamos tentar deixar o outro lado igual. Podemos escolher uma das duas, a que você achar mais bonita. E aí vamos dobrar o papel para baixo fazendo o detalhe da cabeça. Você pode dobrar como quiser, mas eu prefiro criar uma linha reta em cima, uma linha horizontal. Eu acho que o resultado fica mais bonito. Depois dobramos o papel que sobrou para cima, criando um chifre. Aqui na cauda nós podemos deixar assim mesmo, mas eu acho legal dar mais alguns detalhes. Eu recomendo você abrir o papel aqui por baixo, dobrar uma parte grande do papel e depois dobrar de volta para trás, deixando uma pequena diferença. Fazemos isso mais uma vez. Depois de fechar, temos esses pequenos detalhes. podemos usar eles para curvar um pouco a cauda, para baixo e depois para cima. Tendo a cauda pronta, podemos dobrar a asa. É só trazer para baixo, deixando um pouquinho inclinado para trás. Depois no outro lado fazemos a mesma coisa. E como na cauda, você já pode deixar as asas assim mesmo, mas para um detalhe mais realista, eu recomendo você primeiro dobrar essa borda de baixo até aqui em cima, criando um vinco no meio. depois trazemos a asa para cima, dobramos esse vinco que fizemos até essa linha aqui de baixo, depois em cima trazemos a borda até esse vinco. e eu acho que assim já é o suficiente, você pode variar um pouco mais se quiser. Vamos para o outro lado, tentaremos deixar essa asa igual. Então primeiro dobramos ela ao meio, desdobramos trazendo para cima e dividimos cada uma das metades. Agora, como detalhe opcional, você ainda pode dobrar uma pequena diferença aqui na parte de trás da asa, fazendo com que ela fique mais arredondada e mais realista. no outro lado a mesma coisa. Isso pode parecer bem simples, mas o resultado fica bem mais bonito no final. O nosso origami de dragão está pronto! Como eu disse no início, essa versão parece que é um dragão voando, tem um resultado bem bonito e não é tão difícil de se fazer. Agora que você já entendeu a lógica, pode variar as cores se quiser, pode variar os tamanhos, pode modificar alguns detalhes ou limite a sua imaginação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, caso sim, lembre-se de avaliar clicando no gostei e também inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por ter me assistido e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!